É um fim de dia totalmente dedicado aos fãs da bola. O evento Noite de Futebol, organizado pelos clubes da 1ª e da 2ª Divisões, abre as portas dos estádios de 16 cidades da Hungria. Desde o fim da tarde até a meia-noite há jogos de todo o tipo, até mesmo dos que se jogam com comandos. Os museus dos estádios também estarão abertos a público. Haverá ainda debates e programas de televisão dedicados exclusivamente à modalidade. Os fãs podem finalmente pisar os campos onde costumam ver jogar quem admiram e até na zona exterior do estádio foi colocado um placar de dardos para os mais novos. É o primeiro evento do género e serve, segundo a organização, para fortalecer os laços entre equipas e adeptos. A ideia veio da lendária relação a atores jornalistas dos anos 60 no século passado. Estou muito feliz com o facto dos 24 clubes terem organizado programas interessantes, ricos e interativos para os fãs. Sabemos, pela partilha nas redes sociais, que houve uma enorme participação nos diferentes locais. Muitas pessoas visitaram os estádios para participar nos programas dos clubes. O dia foi encerrado com um jogo entre atores e jornalistas em honra de quem inventou o conceito.